O vídeo é de cortar o coração. Meu Deus! É um bebezinho, dentro da caixa. Nas imagens é possível ver que o Beco Carangola, do bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Sul de Manaus, se transformou em um verdadeiro rio, após intensas chuvas, que começou na noite de domingo. A bebê recém-nascida foi resgatada com a ajuda dos vizinhos, dentro de uma caixa de isopor. O que eu pensei mais rápido foi a caixa de isopor, que ela estava ali em cima, eu tirei lá de cima para botar ela. E enrolei ela toda, para não pegar muita chuva nela, porque estava muito cheio. Nayana perdeu tudo. Agora convive com o resto do que sobrou. A chuva ontem em Manaus foi mais forte, nas zonas sul e leite da capital. Foi exatamente desta casa que os dois moradores dentro da água salvaram a Pietra de apenas um ano de vida dentro de isopor. Um trabalho de amor para salvar uma vida. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, choveu nas últimas 24 horas, 62 milímetros de média. A previsão é de mais chuva nos próximos dias. Nosso considerado período chuvoso, onde a gente sofre a influência de diversos sistemas meteorológicos, principalmente a zona de convergência intertropical, acaba atuando muito aqui sobre a nossa região. A gente também cita aqui que os meses de março e abril são os meses onde mais chove na capital do Amazonas. Nayana agora tenta recomeçar com as doações. Eu peço doação, pessoal, porque eu perdi muita coisa. E quem puder me ajudar enviando dinheiro para esse Pix, ele não é meu, ele era minha irmã. E pode enviar, que é de confiança, hoje ela vem aqui comigo para trazer o cartão, para eu ficar comprando as coisas para neném.